O trabalho dos peritos foi acompanhado de perto por familiares das vítimas que morreram no acidente. Quero entender, eu preciso, porque até então, a única imagem que eu tenho desde quando a notícia é que eu abri a porta do quarto do meu filho, minha filha falando e eu abri o quarto, eu falei assim, não, ele está aqui no quarto. No ano que eu abri, ele não estava, então, aí ali meu mundo acabou e eu quero entender o que aconteceu, a gente precisa entender. A pedido da Polícia Técnico-Científica, dois trechos da Avenida T9 foram interditados para facilitar o trabalho. Primeiro, eles isolaram a via entre as ruas T30 e T33, no sentido sudoeste, para demarcar o campo de visão da câmera instalada na sede da Record TV Goiás. Ela registrou a passagem dos dois veículos momentos antes do capotamento. Os peritos sinalizaram o asfalto e registraram novas imagens com a própria câmera da emissora para fazer a análise. Essas marcações servem para a gente entender as dimensões da via, tanto de uma calçada a outra e tanto de onde começa a imagem do vídeo aonde termina a imagem do vídeo. A gente, uma vez de posse de todas essas medidas, a gente vai analisar o vídeo, comparar com o vídeo que foi gravado aqui agora e aí a gente pode ter a distorção das lentes e chegar no cálculo real da velocidade dos veículos no momento do fato. Em seguida, a perícia interditou as imediações do local do acidente. Uma câmera instalada neste bar, na Avenida T9, também registrou a passagem dos carros em alta velocidade. Na madrugada em que aconteceu o acidente, esta câmera, instalada na fachada da Record TV Goiás, registrou o momento em que os dois veículos passaram em alta velocidade aqui pela Avenida T9. O registro, feito por um fotossensor de um semáforo a poucos metros daqui, indicou que os veículos estariam a mais de 120 km por hora, quando a máxima permitida na via é de apenas 60 km por hora. A perícia feita hoje pretende avaliar se há distorções nessas imagens e definir com precisão a velocidade dos dois carros. Até agora são dois laudos periciais. O laudo pericial do dia dos fatos, que foi o perito que veio aqui no local, fez a perícia no local, e o laudo que será feito hoje. Os dois laudos serão entregues juntos. O acidente aconteceu na madrugada do dia 6 de maio. Nas imagens, é possível ver quando o veículo branco é seguido por uma caminhonete, quando ela passa sobre o canteiro central, dá uma pirueta no ar, invade a outra pista, capota várias vezes antes de parar. A estudante de 15 anos, Marcela Sônia do Amaral, morreu na hora. O jovem Vitor Fonseca Rodrigues, de 20, não resistiu aos ferimentos e teve a morte cerebral constatada três dias depois da batida. Os dois motoristas envolvidos no acidente são Arthur Yuri, de 18 anos, que dirigia o carro branco sem habilitação, e Eduardo Henrique de Souza Rezende, de 21 anos, que conduzia a caminhonete. Todos os envolvidos estavam em uma boate da capital e consumiram bebida alcoólica. Para as famílias dos jovens que perderam as vidas, esclarecer o acidente e identificar os responsáveis é o mínimo que se espera. Tem que ter consequência para a pessoa entender que os atos têm limite e tem que ser parado, porque senão vai acontecer mais Vitor, vai acontecer mais Marcela, vai ter mais pai como o Cleber, vai ter mais pai como a Fernanda, vai ter mais pai como a Cristiane, vai ter todo mundo nessa situação. Então, tem que ter limite. E tem que, se a situação é essa aqui, que seja esse o limite, que já que se for justiça, ela está aqui e tem que ser feito o que realmente tem que ser feito. Obrigado.